E antes de começar a resenha de hoje, eu quero indicar um canal pra vocês que eu acompanho já há um bom tempo. Eu amo os conteúdos, acho essa pessoa maravilhosa pra explicar assim de forma objetiva, de forma que a gente entenda de verdade os assuntos e ela domina demais quando são assuntos relacionados ao universo capilar, que é a Milena Dominique. Vou deixar o canal dela linkado aqui pra vocês acompanharem. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou Renata, trago dicas, resenhas sobre tudo relacionado ao universo da beleza. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce e inscreva-se, deixe o sininho acionado na opção todas pra você receber todas as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Inclusive você que já me acompanha aqui, já é inscrito no canal, dá uma conferida aí no sininho se está programado pra você receber todas as notificações, tá? Porque geralmente quando você inscreve no canal e não vai no sininho, ele já fica programado pra receber algumas notificações. Eu percebo que tem muitos inscritos aqui que não estão recebendo as minhas notificações quando eu posto vídeos novos. Então dê uma conferida aí no sininho, deixa o like também pra ajudar na divulgação desse conteúdo. E hoje eu vim resenhar pra vocês um lançamento da Foraveliz Profissional, que é uma marca que eu gosto bastante, que é esse fluido detox quelante acidificante capilar. Pra quem tá aí pensando o que é acidificante capilar, pra que que serve isso, vou falar um pouquinho pra vocês dos benefícios desse produto, mas seria muito interessante se você pudesse descer aí na descrição quando terminar esse vídeo e assistir sobre acidificação capilar e cabelo poroso. Eu fiz um vídeo especial sobre esse assunto pra vocês entenderem melhor quando é que precisa acidificar o cabelo, o que é de fato acidificar o cabelo, como que faz, quais são os benefícios. Mas vamos falar aqui desse produtinho da Foraveliz, que é lançamento, que está disponível no tamanho de 300ml. Tem o borrifador aqui, tá? Ele é um creminho bem levinho, é um fluido mesmo, tá? Bem leve, de coloração branca, textura um pouco oleosa. Eu vou mostrar pra vocês durante a aplicação. Eu gravei a aplicação, vocês vão conseguir ver melhor, tá? É, questão de fragrância, é bem suave, não tem nenhuma fragrância perfumada, marcante, né? Mas a gente nunca espera isso de um acidificante, não é o objetivo, até porque depois de acidificar você vai tratar o seu cabelo. Então, assim, a fragrância não é presente, marcante, mas tudo bem, não tem cheiro ruim também, né? Porque tem alguns acidificantes que tem um cheiro mesmo de vinagre, tem um cheiro que não é tão legal. Então, é questão de benefícios, né? O que a marca vem falar aqui como benefícios desse produto? Equilibra o pH dos fios, então o cabelo que está com o pH desregulado, às vezes o pH está lá nas alturas, porque fez muita química, porque fez descoloração, que é um procedimento que eleva o pH dos cabelos. Então, ele vai ajudar a reduzir, né? A regularizar esse pH. Selagem das cutículas, potencialização de tratamentos, porque quando você está com o cabelo poroso, os tratamentos, eles entram e saem com a maior facilidade do mundo. Então, quando você usa o acidificante, que você regula o pH do seu cabelo, que suas cutículas estão seladas, consequentemente, os tratamentos, eles vão entrar dentro da fibra capilar e vão permanecer até a próxima lavagem. Essa é a tendência ao se utilizar um acidificante. E ele é um pré e pós-química. Então, temos aqui três formas de usar esse produto. A primeira é para o pré-química, se você sabe que você vai passar por um procedimento químico, tem um passo a passo aqui para usar o acidificante antes de fazer a química, porque a gente precisa preparar o nosso cabelo para receber a química. A segunda forma de uso, que seria no pós-química, que é quando você já fez, já realizou o procedimento de química e você vai usar esse produto para regularizar o pH do seu cabelo. E tem também a terceira forma, que é, no caso, o meu cabelo, que é um cabelo praticamente virgem, né? Eu não diria 100% virgem, porque eu usei um spray clareador e nele tem um pouco de água oxigenada. Mas meu cabelo, no momento, não se encontra agredido, não danificou, não ressecou nem nada. Então, meu cabelo seria mesmo para manutenção, que é essa terceira forma de uso, para usar somente uma vez ao mês ou a cada dois meses. Só mesmo para manter, sei lá, a cutícula do cabelo e manter o embelezamento dos fios, tá? Então, tem três formas de uso aqui. Os três principais ativos. Ácido tânico, ácido lático e Lumine System, que é a tecnologia que a ForeverLiz vem empregando aí já há um bom tempo em seus produtos capilares. O ácido tânico regula o pH e fecha as cutículas. O ácido lático regula o pH também e deixa os cabelos mais alinhados, sem frizz. E Lumine System, que é um ativo inteligente responsável pela retexturização da fibra capilar. Vai fornecer brilho, devolver oleosidade natural aos fios, melhorando, consequentemente, o condicionamento dos fios. Então, eu vou deixar agora para vocês o passo a passo desse produto, como que eu realizei. Eu fiz juntamente com vocês e aí depois eu volto para a gente conversar mais. Oi, meus amores! Vou mostrar para vocês a aplicação desse lançamento da ForeverLiz, que é o fluido detox quelante acidificante capilar. Ele é de borrifato. Vou mostrar aqui para vocês a coloração, se focar, né, gente? Deixa eu colocar assim. Olha, a textura, a coloração. Branquinho, tem essa textura bem fluida mesmo, né? É um creme bem levinho. Revinho, viu? Um pouco oleoso na textura. E aí eu não sei se eu vou aplicar direto no cabelo ou se eu vou aplicar assim. Se aplicar, eu acho que assim nas mãos acaba perdendo um pouco de produto, né? Eu acho que eu vou borrifar no cabelo e depois espalhar. Acho que é melhor. Então, lavei meu cabelo com um shampoo hidratante hoje. E aí agora eu vou aplicar e depois deixar de 10 minutos, depois do tempo de pausa, vem falando aqui para usar uma máscara ou um condicionador. Essa forma de uso é para a manutenção do pH. Meu cabelo não tem químicas, né? A não ser o spray de clareamento que eu usei que tem um pouquinho de água oxigenada, mas não tem alisamentos no meu cabelo, não tem tinta, coloração, descoloração, nada do tipo. Então eu vou usar acidificante só mesmo para fazer a manutenção do pH. Tem outras duas formas de uso. Uma delas é para o pré-química, para você preparar o seu cabelo, né? Para fazer a química. Eu vou deixar a instrução de uso no box de informações. E tem também o pós-química, que é o cuidado para quem acabou de passar pelo procedimento químico, que aí vai usar outro passo a passo. Vou deixar as instruções de passo a passo dessas outras duas formas de uso aí abaixo na descrição para vocês, tá bom? Vou borrifar aqui, ó, no comprimento, nas pontas, e depois vou misturar bem, tá? Se você quiser dividir seu cabelo em mechinhas menores para distribuir melhor o produto, também pode. Eu estou distribuindo assim porque eu não tenho tanto cabelo, eu consigo enluvar bem dessa forma. E eu também estou com pressa, gente. Essa gravação aqui está acontecendo num momento que eu nem poderia estar gravando, mas hoje é a oportunidade porque eu só vou usar esse fluido novamente daqui 30 dias ou mais, né? Como é só manutenção, eu não vou usar o produto com frequência. E aí esperar até a próxima lavagem para mostrar para vocês ficar uma resenha mais antiga, já que é um lançamento, né? Então a aplicação está sendo bem rápida, mas estou enluvando bem, tá? Vai ficar bem aplicado sim. Vou deixar de 10 minutinhos, é de 3 a 10 minutos, vou deixar de 10 minutos, e depois vou aplicar essa minha máscara da Keraziz, que eu acho que eu até já fiz resenha, se não, em breve vai sair resenha, porque eu já fiz o uso dela várias vezes, que é a Oriental Premium, tá? É uma máscara mais voltada para reconstrução. Olha como que a iluminação mudou, gente, o sol foi embora, eu iniciei esse vídeo com uma iluminação e vou finalizar com outra, mas tá bom. É isso, ó, fiz a aplicação, o cabelo já estava desembaraçado, então não embaraçou, estou começando a sentir um pezinho. Então daqui 10 minutos eu vou enxaguar, vou tirar o acidificante acidificante do meu cabelo e vou aplicar a máscara da Keraziz, deixar agir 5 minutos e depois finalizar o cabelo com secador, que é a forma que eu sempre finalizo, aplicando sempre um protetor térmico antes. Já tá bem pesadinho, tá? Já tá dando uma encorpada aqui. E é isso, gente, depois eu volto com o resultado. Amores, já estou aqui com o cabelo seco, né? Finalizei com escova, na verdade hoje eu não fiz escova, de tipo, pegar mecha por mecha e fazer a escova, não. Eu bati o secador no meu cabelo, quando ele já estava quase seco, eu só vim nessa parte da frente, que me incomoda mais, e me deu uma puxadinha, tá? Então eu não fiz escova, eu bati o secador no meu cabelo, apliquei protetor térmico antes, usei hoje uma agia de unicórnio, da Forever Liz, e o cabelo ficou assim, bem seladinho. Olha pra vocês verem o brilho que dá. Então faz toda a diferença, meus amores, usar um acidificante capilar. Mesmo quem não tem químicas no cabelo, pode usar. E quem tem químicas, eu vou deixar aí na descrição qual que é o modo de uso, que vai ser um pouco diferente, tá? Mas olha, o cabelo está maravilhoso, extremamente sedoso, alinhado com o promessa do produto. Então, deixou as cutículas bem seladinhas, né? Acabou com a porosidade. Meu cabelo já estava um pouquinho poroso, então, realmente, muito, muito eficaz. O pH desse acidificante é de 2.0 a 3.0, então realmente é um pH pra selar as cutículas. Se o seu cabelo já está extremamente selado, não é tão interessante porque é um produto muito ácido, tá? Então, se você faz uma progressiva que já tem o pH extremamente ácido, você vai esperar um pouquinho pra você usar o acidificante. Não precisa ser ali de imediato, fez a progressiva e já acidifica. Não. Aguarda um tempo até seu cabelo começar realmente passar pelo procedimento da química, quando ele começa a dar um resultado, às vezes, negativo, às vezes, dá uma ressecada, o cabelo começa a ficar poroso. Aí, nesse momento, que entra o acidificante, tá? Já pra quem faz coloração, descoloração, o pH se eleva, diferente da maioria das progressivas que o pH tende a reduzir. Então, quem faz descoloração, quem usa tinta no cabelo, tem que usar o acidificante, sim, depois, pra poder dar uma baixada mesmo no pH e uma selada, tá bom? Eu tenho um vídeo sobre isso, conforme eu falei pra vocês, é bom vocês assistirem pra entender melhor essa questão de pH dos cabelos. É um produto liberado para a técnica low pull. Não tem também parabéns, eu sei que tem algumas pessoas que são alérgicas a esse componente, e também não tem sal na sua composição. A Forever Liz não faz teste em animais. Então, finalizando aqui pra vocês essa resenha, gostei bastante desse produto, está mega aprovado. Vou utilizar aí uma vez por mês ou um mês e meio, vai depender muito aí de como que vai estar meu cabelo nas próximas semanas, né? Eu já consigo entender quando meu cabelo começa a ficar mais poroso, ou seja, quando o pH dele tá desregulado, tá precisando de acidificante, e eu acho que vale muito a pena mesmo ter esse produto em casa. Meu cabelo ficou de mino, gostei bastante. Tá aprovado o produto da Forever Liz. Eu tenho uma lojinha, gente, na Shopee, tá? Pra quem quiser adquirir, eu vou deixar tudo aí na descrição também. Inclusive, tem esse produto disponível por lá também. Shopee hoje é uma plataforma muito legal pra se comprar porque tem muitos cupons disponibilizados, pelo menos até o momento, né? Pode ser que futuramente eles parem de dar esses cupons de desconto, mas enquanto tiver, vamos aproveitar pra fazer as compras aí sem pagar frete. E se tiver ficado qualquer dúvida em relação a esse produto, podem deixar aí nos comentários, será um prazer te responder. Amores, por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!